Olha só você aí que é de menor e recebe algum benefício do INSS e tem um representante legal, seu pai, sua mãe, seu irmão, sabia que você aí pode fazer um empréstimo de até 18 mil reais aqui na Mr. Monday, tá duvidando? Pois procure a gente ou entre em contato com o WhatsApp que a gente tira todas as suas dúvidas. E tem mais! Que tal transformar o limite do seu cartão de crédito em dinheiro, em espécie, all pics, assim na hora? Coisa de 10 minutinhos. Aqui na Mr. Monday a gente também tem essa modalidade, viu? É o empréstimo no cartão de crédito. Quer saber mais? Diga e repito para você. Procure a gente. Pensou empréstimo? Pensou em Mr. Monday? Tchau!